eu morri mamei quer carona boy? ta sobe, olha o leão ta pega ta que mano? e caramba só no saque mato porque ta ligado? ficaria feião pra mim ia morrer do mesmo jeito ae do motora fortaleça uma carona, fortaleça uma carona pros crianças tem como opa, maravilha vou sentar aqui deixa lá na favela da barragem, não tem como dá uma voltinha de ônibus, nossa, o ouro ta ligado né, te queria foi o mesmo cara que eu sequestrei mano lembra os cara da suécia, foi eles anuncia aqui, ai tem meio do hype que da hora, nunca tinha reparado nisso lg, lg imagina mano eu fazendo o recrutamento com a rapaziada da turquia seria foda, na polícia seria de puto ta tipo se amanhã, vamos dizer que amanhã o rp no cda não gera eu vou desenrolar hoje, ta ligado, com a guarnição se eles aceitam, ta ligado, que eu faço um rp de vez em quando de comando pá, mas fazer os bagulho tudo na moral, tudo bacana, pá e daí eu faço um recrutamento com o geral da turquia entendeu e falo assim ó, mas é o seguinte minha observação é que eu vou ter que trazer minha guarnição, ta ligado e daí sim fazer recrutamento com o geral porque amanhã é domingo, amanhã eu acho que também não gera muita coisa no cda, não sei a gente vai ter que ver amanhã acho que gera sim visão meu mano, é essa daqui? é mesmo deixar aqui na boca mesmo, ta suave valeu, agradece paisão sou forte, valeu valeu, valeu mas moleque, uma gente boa mano me deu caraninha na mãe ó e ta fazendo busão é? e frio da... opa, bom tem carro ai, preciso comprar rádio, não bate errou, otário não bate, não bate, não bate não, pegando coisa com os amigos ali carona, entendeu? tem carro ai? comprar um rádio e um celular ali tem ali em si ó o jetta, sua jetinha ai ó, seu jetta ficou vivo, minha lambo foi de app quer levar nós ali não paisão, pra comprar um rádio e um celular? eu pelo menos sei celular ai caramba bata um pouco pra frente, senão eu não consegui entrar isso oi jo oi oi eu consegui uma corda lá na suécia, eu vou lá pegar demorado, visão, to aqui esperando, vai lá ai bk, posso contar de um tatuador bonito pra nossa amiguinha, que amiguinha? vocês vão querer descer aonde? mano, é que eu não tenho mais carro tio tá, eu to com um carro na garagem, posso deixar ele na mão de vocês qual que é o carro? é um Sentinel-3 ai o cara vai deixar uma bomba e ficar com meu carro, tá vendo? ah pode ser, tanto faz, tu tem ali algum carro? eu tinha lambo, mas acho que foi de AF que eu vi esse Canadá pegando tinha 3 carros, só que eu não lembro onde tá nenhum ou eu deixei esse carro na mão de vocês também, vocês querem? pode ser mano é mais parruda pode ser, pode ser boa melhor né? ah, mas se eu ver minha lambo eu vou ficar bolada nossa, tanto gente ali já até trocaram a cor da minha lambo essas desgraças esses canadenses assar do lado é só trancar que boa o meu R-34 foi de AF também, mas eu reconheço ele só deve ter trocado a cor, quer ver que é esse aqui ó, esse branco aqui ó é ele mesmo é? não sei falei que se eu descer e trancar os caras vai achar ruim né? ah, mas aí eu mato é, querendo me matar mata sim mata e desmaia depois aquela necromada não, aqui é a rosa mas certeza que é a amarela ali agora é cromada cara é cromada tá coisa tio, tá como é que fala? daltônica? não tô certeza que é a minha coisa quero ver se tu é braba mesmo vou parar do lado, tu vai descer e trancar esse cara vai dar um tiro, vai matar nós dois não 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 quer nem saber se eu vou lá hein eles devem ficar desmanchados vamo ali rapidão no GHS beleza é sério isso bota a mão na cabeça ai vai, os dois, os dois ai que prazeroso ei cuzão vai ali perto dele, vai perto dele vai matar nós véi coloca seu rouga ai paisano o BK mano tá armado? tô mesmo acabou estrago no atitude da puta seu merda fui eu que abriu o pneu dele vambora, vambora, vambora vai 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 chefe chefe vai lá, vai lá, chefe vai lá, vai lá, vai lá nossa que a mão coçou tá? que a mão coçou entendi nada tá bom que a mão coçou tá é sobre isso tá tudo bem também minha mão coçou a polícia vai vir atrás da gente ó vem eu digo que minha mão coçou viu ei, entendi nada mano mas suave se quer é besta é bobo, só pode é nossa mano botou o futuro ai ai BK e cê me quebra hein que foi hein ia ajudar ainda mas tava sem nada ah mano os cara ali não entendi nada não sei mano não entendi nada acho que era em Canadá acho que era em Canadá ali ia ajudar ainda mas tava sem nada mano e cê precisa de um monte de Cat5? eu te arrumo não, a minha PD eu perdi aquele dia né ah cê tá sem nada meu deus bia, tá ai todo dia e não consegue é é é é o que mano? o que tu tá falando noia? eita é isso ai mesmo sai fora ai que boa essa caramba a lambo tá aqui dentro conserta esse carro lá da casa do meu deixa eu testar um negócio calma ai deixa eu testar negativo ai ai a lambo tá ali dentro tá a lambo tá ali dentro tá a lambo tá ali dentro vai sair agora da suécia aham a lambo tá aqui cuzão deixa eu ver se é minha eu acho que é minha pela resenha vê 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 tá vendo? não 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 acho que a minha já foi repare aqui pra nós por favor oi prim prim ah tá bom tá bom tá bom é vidro o que mais motor não e que que é?